Saudações, pessoal! Você já ouviu falar em biofertilizante fermentado? Bora aprender? Boa tarde! Boa tarde! Robert Vânia! Boa tarde! Via! Tudo bem? Tudo ótimo! Vocês estão desenvolvendo aqui biofertilizante na Escola Beta? Isso mesmo! Ah! Vocês podem contar um pouquinho pra gente, por favor? Então, ele é um produto obtido a partir da fermentação anaeróbica, ou seja, sem a presença de ar. Então, ele é produzido com várias coisas que a gente encontra aqui na roça. Que maravilha! Quer dizer que a gente pega as coisas que estão aqui pertinho e faz um ótimo fertilizante ecológico? Isso! Muito bom! Ah, mas eu quero aprender! Como é que faz esse negócio? Então, para fazer o biofertilizante precisa de um barril. Um barril! Um barril que vede bem, é isso? Isso! Para não entrar ar. Não entrar ar! Uma mangueira! Uma mangueira! Uma flange! Uma flange! Para pôr na tampa do barril. Tá certo! O que mais? Uma garrafa! Uma garrafa com água! Esterco de vaca fresco! Esterco de vaca fresco! Um pouco de calcário! Calcário ou pó de rocha! O EM! EM! Microorganismos eficazes! Se quiser aprender, tem vídeo sobre isso no canal! Cinza de lenha! Cinza de fogão a lenha! Garapa! Garapa! Leite ou soro! Soro de leite! Fez o queijo? Dá para usar o soro para fazer fertilizante! Muito bem! Tudo fácil de arranjar, né? Bora fazer, então? Bora! Primeira coisa! O que a gente põe aqui dentro? Água! Água! De preferência? É, pura! Água pura! Água sem cloro, né? Legal! Depois da água, coloca o esterco de vaca fresco! Esterco de vaca fresco! Bastante? Pelo menos um terço do barril? Isso! Mais ou menos um terço do barril! Legal! Isso! A cinza! Cinza! Vamos lá! Colocar cinza de fogão a lenha! Aí! Aqui, ó! Já vou misturando, né? É, mistura! Até ficar uma mistura homogênea! Muito bem! E depois coloca a garafa! A garafa! Para quem que serve a garafa? Para alimentar os micrófonos da gente! Ah, é uma comidinha para os bichinhos! O soro de leite! O soro de leite! O soro de leite tá cheio! Esse negócio vai ficar bom, hein? Um pouco de calcário! Calcário ou pó de rocha! E o EEM! E o EEM! E o EEM! O EEM que vai fazer a festa aqui dentro do barril? É! Vai ajudar na alimentação! Muito bem! Você que fez esse EEM? Ah, que bacana! Depois é só fechar! Fechamos! Até ficar bem vedado! Aê! Colocar a mangueira! A mangueira! E para que que serve essa mangueira, gente? É para não deixar voltar o ar também! Ah, então só vai sair o ar da fermentação e não vai entrar oxigênio! Maravilha! Deixa eu te ajudar aqui! Quando você pega a garrafa lá para a gente encaixar! Ok! E aí pôs a garrafa! Então quer dizer que vai borbulhar porque tá fermentando! E aí o gás vai sair pela mangueira! Só que o ar não vai conseguir entrar! Então isso aqui agora tá vedado! Tá vedado! Ah, espera um tempo! Entre 20 e 30 dias e está pronto para uso! Ah, em 20 e 30 dias já podemos usar as plantas! Sim! Que maravilha! É facinho, hein? Muito! E aí ele vai deixar o solo como? Com mais força, mais nutriente! Mais nutriente! E ele é bom também para aumentar a saúde e a vida do solo! Que maravilha! Muito obrigado! Muito obrigado! Belíssima aula! E para saber mais sobre a proporção dos ingredientes do biofertilizante, segue o link na descrição do vídeo! Biofertilizante fermentado! Uma ótima alternativa para deixar o solo ainda mais nutritivo! Hortemos! Biofertilizante! Só que tudo siga mais sobre a proporção dos ingredientes do biofertilizante! E aí E aí E aí E aí E aí